Boa noite meus amigos, mais uma vitória da equipe do CSA Irmão, como é bom ganhar do Cruzeiro, né velho? Eita, Zezé Fala Zezé, tudo bem? Como é que estão vocês? Vocês estão vendo aqui que o ambiente está meio turbulento aqui atrás, né? Estou no meio do churrascão aqui, fazendo churrasco Então vou fazer esse vídeo rapidinho aqui Então vamos sem enrolação conversar logo sobre essa partida do CSA, tá? Primeiro, se inscreve aqui no canal Dá o joinha aqui no vídeo, né? Então, pra fortalecer a gente aqui, sempre o nosso trabalho E bora lá galera, vamos falar dessa partida aí do CSA Que terminou com mais uma vitória do Azulão, né? Já é a terceira seguida, então assim Algo que eu sempre falo é que Uma boa sequência de resultados muda o patamar de uma equipe dentro da competição O CSA saiu de uma situação muito perigosa Eu falava que o CSA se aproximava da zona de rebaixamento De uma maneira muito perigosa, né? E precisava dessa resposta do torcedor Três vitórias seguidas Principalmente porque a gente agora tirou uma invencibilidade do Botafogo Que era um time que tinha em 12 jogos 10 vitórias, um empate e uma derrota A gente ganhou no Botafogo E agora também, contra o Cruzeiro O Cruzeiro vinha de 12 jogos de invencibilidade E o CSA foi lá e virou o jogo pra cima dos caras Então bicho, ótimo resultado aí pra equipe do CSA Principalmente pela demonstração de força que o time deu A mudança de patamar do time do primeiro pra o segundo tempo E essa era uma das grandes preocupações da torcida do CSA O time geralmente no segundo tempo caía de rendimento Quando fazia as mudanças, as modificações, caía mais ainda de rendimento E hoje o time do CSA no segundo tempo melhorou Cresceu e foi atrás do resultado Então isso foi muito importante Certo? Começou o jogo com o time do CSA precisando fazer algumas alterações forçadas O Kevin, ele voltou no lugar do Hernandes E eu achei estranho Porque o Kevin, ele tinha acabado de voltar de lesão E eu achava que ele não tava 100% aí pra essa partida Mas ele entrou em campo E bicho, fez uma boa partida, né? Fez o papel dele E no ataque, o Bruno Mota O Bruno Mota, no lugar do Della Torre Que o Della Torre nem viajou, nem ele, nem o Didira Por conta de problemas físicos E velho, o Bruno Mota cai demais em relação ao Della Torre Eu falo muito isso O Della Torre, a gente tem várias reclamações Por conta do nível de atuação dele Só que ele é o melhor atacante que a gente tem pra jogar naquele setor Então, o Bruno Mota hoje Diminuiu muito, sim, o nível do ataque do CSA Porque ele é um cara que não tem muita mobilidade Ele não tem o cacuete do atacante O cacuete do centroavante Então em determinados momentos, às vezes, ele dominava uma bola Que poderia fazer um pivô pra não fazer uma tabela E não conseguia fazer esse tipo de jogada Não tem realmente aquele cacuete Então o CSA perdeu bastante nesse setor Certo? E, bicho, no restante do time Eu achei que o primeiro tempo do CSA não foi 100% O time do Cruzeiro jogou melhor Tanto que deu muita dificuldade pra equipe do CSA logo no início Apesar de não fazer uma marcação muito alta Eles dificultavam a saída de bola da equipe do CSA E o time não conseguia trabalhar a bola Tinha muito lançamento E o que não é característica dos times do Moussa Mas mesmo assim o CSA trabalhava mais a bola com lançamento Com bolas longas E depois de um certo tempo a gente conseguiu até controlar mais Essa partida, esse jogo E ficou um pouco mais tranquilo Saia mais pro ataque, jogava um pouco mais E agora sim O Cruzeiro criava chances O CSA também criava Não era um jogo muito animado Mas tinha chance pra os dois lados Até que o Cruzeiro conseguiu fazer o seu gol Aquele lance lá que teve até uma checagem do VAR pra um possível impedimento Tinha uma perninha do Lucão pra trás A perninha do Lucão A ponta da chuteira dele Dava condição eu acho pra o atacante do Cruzeiro Então teve essa situação aí Mas eu não acho que o árbitro nesse sentido aí Ele prejudicou o CSA não Mas o árbitro ele prejudicou muito a equipe do CSA Com a questão das faltas Porque o time do Cruzeiro batia pra caralho Os caras do CSA Os caras batiam muito E o árbitro ele não controlava o jogo com cartão Então os caras do Cruzeiro se sentiam à vontade Pra cada vez mais bater mais no jogador do CSA O Yuri apanhou que sua boba Cansei de ver o Yuri caído no chão reclamando de dor E o Matheus Felipe levou uma cotovelada na cara Só ali que o juiz foi lá e deu um amarelo pra o jogador do Cruzeiro Mas teve essa questão também ali no primeiro tempo Muita porrada do time do Cruzeiro em cima dos caras do CSA Mas chegando no segundo tempo O CSA veio com outra pegada Tava perdendo o jogo Então precisou mudar de atitude O time do CSA não fez nenhuma mudança Mas mudou a postura E o time jogou muito bem no segundo tempo Aproveitou também que o Cruzeiro não voltou pra esse segundo tempo E o time do CSA foi no cacete em cima da equipe do Cruzeiro Conseguiu fazer o primeiro gol no lançamento muito bom do Gabriel O Gabriel eu falo que é a principal referência do CSA O principal jogador do CSA E hoje ele achou um lançamento incrível pra o Yuri O Yuri também Eu acho que o Yuri fez esses dois gols aí agora O jogo passado ele já tinha feito o gol Nesse jogo agora ele fez outro E aí bicho O Yuri agora já faz dois gols aí Pela equipe do CSA Que ele não tinha feito em uns 200 jogos Que ele tinha feito antes pela equipe do CSA A gente sabe né O Yuri não é um atacante Não é um meia Não é um volante de chegada na área Então ele não faz muito gol realmente Então bicho O Yuri mostra também um pouco dessa evolução dele aí Dentro da equipe do CSA E também no esquema do Moza Que é aquele volante que pisa dentro da área Que ataca a área E ele conseguiu realmente fazer esse gol na partida de hoje E muito merecido Pelo lançamento do Gabriel Pela qualidade que o Yuri teve de dominar a bola Tirar da marcação e bater pro gol Logo depois eu até tinha notado Que o CSA precisava aproveitar a má fase do Cruzeiro Aproveitar que o Cruzeiro estava mal na partida E aproveitar e fazer outro gol E o CSA conseguiu aproveitar Fez esse segundo gol ali Com o Yuri Castilho Nas costas da zaga Um cruzamento Se não me engano foi do Cristóvão Certo? E olha a minha avó mexendo na carne aqui No carvão Tá vendo que eu falei que tá churrasco? Até a minha avó tá aqui Fazendo churrasco também com a gente Minha avó vem de azul Viu? Sempre vem de azul O jogo do CSA vem ou de azul Ou de azul e branco Hoje tá de azul Toda de azul igual eu aqui Gente É o seguinte No segundo tempo ali Quando o CSA conseguiu virar Deu uma segurada no jogo lá O Cruzeiro tentou ainda sair um pouco mais Só que o time do Cruzeiro tentou atacar um pouquinho mais Só que o CSA segurou um pouco melhor Teve também as mudanças da equipe do CSA Fizeram o time dar uma recuada um pouco maior E também já tava com o placar Então não precisava fazer aquela marcação alta Jogar tão incisivamente Então acabou dando um pouco mais de espaço Pro time do Cruzeiro E o Cruzeiro veio pra cima do time do CSA A reta final ali Quer dizer, apesar do Cruzeiro ter ido pra cima Não criava tantas chances claras de gol Não era aquele time que maltratava o goleiro Que botava o Thiago Rodrigues pra trabalhar Então assim, o CSA conseguiu se segurar muito bem Principalmente depois da expulsão do Rafael Sobs Que ali no final eu nem entendi Nem vi o que foi Nem vi o lance da expulsão Eu sei que ele foi expulso e se lasque pra lá A gente ganhou A gente tá feliz aqui, né velho Tamo numa euforia gigante Mas é isso galera Quero agradecer aí a presença de vocês Aqui no canal Hoje um pouco diferente Hoje um pouco mais corrido Porque eu tô aqui realmente fazendo Um churrasquinho aqui com o pessoal da família E... Então eu vou encerrar logo aqui o vídeo Pra gente poder curtir aqui, né O final desse... Final de semana E é isso gente Tamo junto Obrigado aí pela presença de vocês Valeu E até a próxima Tão vendo aqui que eu tô gravando até com celular, né Não é nem com o computador Com o microfone Com o equipamento e tudo Mas é isso gente Obrigado aí pela presença de vocês Tamo junto E eu vou lá dar um abraço no pai Que tá indo-se embora Que chegou já a carona dele E vambora Valeu galera Abração Até mais Até a próxima Tchau 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 Tchau